Bolsonaro tem se mostrado um verdadeiro arregão e está implorando por ajuda de seus correligionários. Em reunião recente do Pérez, só faltou ele se ajuilhar. Ele começou a falar, não, não vamos fazer movimentações paralelas porque isso não nos interessa, em uma alusão às movimentações de apoio ao Deltan Dallagnon. Alguns colunistas falaram que Bolsonaro estava fazendo uma revanche contra o Deltan, mas não tem nada a ver. Bolsonaro tem dois motivos principais para não querer colocar o bloco na rua. Bolsonaro não quer se indispor com o STF e ele está, na verdade, muito preocupado com a CPI, porque ele e os filhos, principalmente, estão na reta. Você vai colocar nos comentários, você concorda comigo que Bolsonaro é um arregão? Por que ele está recuando de enfrentar o STF? Ele está com medo da CPI? Deixe seu like se você concorda que Bolsonaro é um arregão e se inscreva no canal. O Bolsonaro é tão arregão que o Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, trouxe a informação quente hoje para nós, domingo. Acabou de sair essa informação. O Jardim falou que o Bolsonaro agora vai passar por um momento de reclusão. Enquanto o Mauro Cid e os seus aliados não forem soltos da prisão, o Bolsonaro vai ficar quietão e nem vai aparecer mais publicamente. A reunião dos presidentes do PL foi, possivelmente, a última manifestação pública de Bolsonaro em muito tempo. Porque o Mauro Cid, ele está calado. Ah, mas ele falou no depoimento da Polícia Federal. Sim, mas o depoimento não vazou. Enquanto o Mauro Cid não tem o depoimento vazado, ele permanece calado. E o celular do Cid fala por ele, expondo Bolsonaro, Michele, sendo um verdadeiro pesadelo. Qual vai ser o próximo vazamento envolvendo o celular do Mauro Cid? Ninguém sabe. Por isso que Bolsonaro, ele precisa ficar em silêncio. Porque ele também sabe que, nesse momento, o Alexandre de Moraes não possui votos suficientes para prendê-lo. Essa informação é muito quente do Guilherme Amado. O STF, na sua maioria, não acredita que existam provas robustas para a prisão do Bolsonaro. Então, eles estão em compasso de espera. Se surgirem novos elementos, pode ser que o Bolsonaro tenha chances de ser preso. Esses elementos vão surgir. O fato do Bolsonaro ser um ex-presidente e saber jogar muito bem com a vitimização, acaba entrando para essa conta do STF. O Alexandre de Moraes não tem a maioria para prender o Bolsonaro. Então, na visão do Bolsonaro, é melhor não se expor muito. É melhor, principalmente, não se indispor com o TSE, mas, principalmente, com o STF. Por isso que ele não quer que os bolsonaristas acabem se mobilizando em favor do Deltan Dallagnol. Porque agora, no mês de junho, nós teremos manifestações de apoio ao Deltan Dallagnol, que está morrendo de medo de ser preso. Deltan sabe que ele vai ser cassado e ele sabe também que pode ser preso. Pegar uma pena de quase 10 anos. Já explicamos todo esse medo do Deltan nesse vídeo aqui em cima. Então, o movimento Vem Pra Rua, o MBL e uma parcela da oposição ao governo começaram a organizar uma manifestação em favor do Deltan Dallagnol. Mas, o Deltan, pessoal, ele não ajudou o Bolsonaro para ser um grande aliado. E também, a cassação do Deltan Dallagnol, ela é irreversível. Por isso que o Bolsonaro começou a desestimular as manifestações em favor do Deltan Dallagnol. A Carla Zambelli veio a público, fez um vídeo pedindo mobilização das pessoas em favor do Deltan. Ela tomou uma puxada de orelha nos bastidores. Depois fez um vídeo desconvidando as pessoas. E o próprio Bolsonaro, nessa reunião do PL, falou que as pessoas, que os bolsonaristas e o próprio PL não tinham que se mobilizar em favor do Deltan Dallagnol. Porque o Bolsonaro, ele não quer problemas com o TSE, que pode caçá-lo, já que o Deltan foi caçado pelo TSE com decisão unânime. E muito menos problemas com o STF, que pode condená-lo. Então, o Bolsonaro, ele não quer problema com ninguém. Ele vai ficar quietinho na dele e deixa o Deltan Dallagnol ser jantado nos tribunais. Alguns falaram que, ah, o Bolsonaro está fazendo isso porque no passado o Deltan Dallagnol chamou o Bolsonaro de bozo. E por isso seria uma revanche. E não tem nada a ver. Bolsonaro, pessoal, ele ficou 30 anos na política. Ele não teria problema algum de engolir qualquer tipo de orgulho e se aliar ao Deltan Dallagnol, sair em ajuda ao Deltan Dallagnol, caso ele fosse interessante. Ele já fez isso com o Sérgio Moro. Mas o Deltan não ajudaria o Bolsonaro, não seria conveniente essa ajuda ao Deltan Dallagnol. Porque o Bolsonaro, ele não quer indisposições com os tribunais. E ao falar, ao desmobilizar os seus manifestantes, o Bolsonaro deixou muito claro para todas as instâncias. Eu não tenho nada a ver com esse movimento que vocês fizeram com o Deltan Dallagnol. A cassação do Deltan Dallagnol não tem nada a ver. Eu aceito essa condição. Eu não vou me mobilizar. Isso aí é um problema dele com vocês. Eu não tenho nada a ver com essa história. A decisão de vocês é a decisão de vocês. Isso foi o que o Bolsonaro fez. Porque ele quer uma trégua, pessoal. O Bolsonaro, ele busca uma trégua com o TSE e com o SDF, porque ele sabe que vai ser cassado. Houve uma posição do Alexandre de Moraes rumo à cassação do Bolsonaro com a indicação dos dois ministros mais recentes do TSE. Link aqui no card para que você entenda essa história toda, que a imprensa não soube entender e muito menos explicar direito isso. Então é importante que você veja esse vídeo. O Bolsonaro, após a cassação, que é inevitável, ele vai recorrer ao SDF. Por isso que ele talvez tenha uma certa esperança, já que nesse momento, como nós vimos, não existem votos para prendê-lo. Será que existem votos para referendar a posição do TSE? Possivelmente. Possivelmente. Mas ele quer uma trégua e não vai se indispor por conta de Deltan Alhoyol. Tanto que o Bolsonaro, logo depois que ele saiu do Congresso, na primeira visita que ele fez, ele disse, olha, 2022 ficou no passado. Ficou no passado. É página virada. Vamos agora tentar uma nova relação entre vocês e eu. Além disso, a CPI preocupa muito o Bolsonaro. Ah, como preocupa. A CPI dos atos antidemocráticos, ela começou com uma provocação bolsonarista, com requerimento bolsonarista, mas agora o governo tem maioria. 18 votos é uma composição que dá para aprovar e rejeitar vários requerimentos. Link aqui no card, como nós já falamos sobre isso. O Arthur Lira, ele pode até ter certo controle sobre a CPI, porque o Arthur Maia é o presidente da CPI. Mas ele não tem um controle direto, ele tem um controle indireto, já que ele não está participando da CPI. A depender dos rumos da comissão, o Arthur Maia pode querer se destacar também, como aconteceu da CPI da pandemia. Então ele tem certo tipo de controle, mas ele não tem todo esse controle. Muitas pessoas querem hiperdimensionar os poderes do Lira. Ele tem poder? Tem, mas não é tudo isso não. Calma, calma. Até porque existe um movimento em Alagoas que o Arthur Lira está sendo comido vivo pelo Renan Calheiro. Já também explicamos, link aqui no card. Então para o Bolsonaro, a CPI preocupa muito mais do que o Doutor Andalão. É a maior preocupação dele nesse momento, porque ela pode expor militares, bolsonaristas, filhos dele e também empresários. Todas essas investigações já estão acontecendo no âmbito da Polícia Federal. Beleza, a gente sabe disso. Só que as investigações da Polícia Federal são mais discretas, são mais sigilosas. Tem que vazar alguma coisa. Então existe uma blindagem maior. Na CPI não. Na CPI é pirotecnia, é exposição. E nós vamos ter o sócio do Eduardo Bolsonaro, que tem uma sociedade com o Eduardo lá nos Estados Unidos, sendo convocado. Isso é inevitável. Nós já explicamos isso, link aqui no card. O Bolsonaro não quer expor um filho dele nessa situação. A gente sabe que ele não está nem aí para os filhos. Mas uma exposição dessa, nesse momento, seria bem ruim para o Bolsonaro. Então o melhor é evitar essa exposição pública. E é por esse motivo que o Bolsonaro falou, nesse movimento de desestímulo ao apoio ao doutor Dallagnol, ele falou o seguinte, olha, o nosso principal ponto é a CPI. A nossa preocupação é a CPI. E ele falou isso em reunião com todos os presidentes do PL. Então o que ele está dizendo? A nossa concentração, nosso foco máximo é essa CPI. Porque ele sabe que dali muita coisa pode sair, prejudicando ele, prejudicando filhos e também o próprio PL. O autor do requerimento, o André Fernandes, ele vai ser caçado, possivelmente, depois que as investigações da Polícia Federal terminarem. E mais bolsonaristas poderão ser caçados. Então ele já está querendo direcionar toda a concentração do PL na CPI. Porque como o PL e os bolsonaristas têm minoria, a forma deles conseguirem ter algum tipo de êxito é justamente com a coesão. E Deltan Dallagnol não é um bolsonarista, ele já foi caçado. Vamos nos concentrar aqui, que é onde há o ponto mais nevrálgico. Mas é onde os bolsonaristas, invariavelmente, vão acabar se dando muito mal.